Família Tutut, vamos falar sobre o vídeo de terça Primeira coisa, todas as pessoas que deram relatos e que falaram dos seus abusos da infância e enfim Obrigada, desculpa, perdão, obrigada, sinto muito Tem que ter muita força assim, sabe, pra falar sobre essas coisas E aí eu fico, assim, honrada que as pessoas se sentiram à vontade pra falar as coisas E aí ao mesmo tempo eu sinto muito que vocês tenham passado por isso e venham falar sobre isso Mas ao mesmo tempo, já que vocês passaram, que bom que vocês conseguem falar sobre isso E aí outras pessoas leem e não se sentem sós, sabe Então, ah, não sei, um bololô de coisa que envolve obrigada, desculpa, sinto muito, perdão e parabéns, assim, sei lá Achei ótimo que muita gente ficou, tipo, sentiu um chamado pra ação Só que eu senti que as pessoas falaram muito assim Ó, sou designer, tô disposta a fazer panfletos, quem quiser fazer panfletos, me procure Ou sou psicóloga, quem quiser, me procure Ou sou não sei o que, quem quiser não sei o que, me procure Eu acho que ótimo, mas ao mesmo tempo, tava querendo uma coisa mais, uma busca mais ativa Ao invés de sou designer, posso fazer artes, panfletos e artes pra páginas e não sei o que Eu achava mais interessante essa coisa de realmente levantar da onde você tá Ir até algum lugar da rede de produção Um abrigo, uma delegacia, um hospital, sabe assim, tipo, um centro de acolhimento, qualquer lugar Ir lá, sentar lá, conversar com as pessoas lá e ver você mesmo o que é necessário Porque às vezes não é panfleto, às vezes não é arte pra Facebook, às vezes já tem arte pra Facebook Às vezes é outra coisa, é uma coisa interna ou é uma coisa ali pra comunidade em volta Entendeu? Então, esse exercício de sair, de não só, tipo, passivamente falar Estou, estou à disposição, mas de realmente levantar e ir até o lugar e conversar e perceber o que precisa mesmo Assim, de, você não sabe o que vai sair da conversa porque você nem teve a conversa Então, às vezes, sentando e conversando com a galera que já tá trabalhando com isso Você vai tendo insights e aí esses insights podem ser muito úteis, né, pra causa Então, quem tiver aí disposto a fazer uma busca mais ativa de como ajudar Estamos achando legal essa iniciativa Ah, mas eu não sei como encontrar a rede de produção da minha cidade Pensei numa ideia Não sei se vocês viram, mas a descrição do vídeo tem um passo a passo de, tipo Viu o vídeo e quero fazer uma denúncia Aí tem lá, o que você tem que fazer pra fazer uma denúncia Viu o vídeo e me senti muito mal, preciso de ajuda Tem lá o passo a passo de coisas que você pode fazer Ouvi o vídeo, fiquei atordoada e não vi nada, nem quero denunciar nada, mas eu quero ajudar E aí tem um passo a passo também Então, vejam a descrição do vídeo, que ele é muito útil E aí eu até dei essa ideia na descrição, mas eu reforço aqui, que é Não gosto muito de hashtag, acho besta a hashtag, mas hashtag tem uma função Porque a gente fica fazendo hashtag meio assim, né Hashtag rolei na areia e fiquei louca Mas hashtag tem uma função que é de peneirar informações Então, uma forma de peneirar pessoas que são da rede de proteção Eu pensei dessa hashtag que é Hashtag sou rede de proteção e aí o nome da cidade Hashtag sou rede de proteção Niterói E não do tipo, quero fazer parte da rede de proteção É só pra quem é realmente, pra quem trabalha numa delegacia Pra quem trabalha num hospital atendendo vítima Pra quem trabalha num... sabe assim? Pra quem já está na rede de proteção Que aí essas pessoas botam Sou rede de proteção Campinas Aí a galera de Campinas vai Hashtag sou rede de proteção Campinas E vê quem é rede de proteção e já vai direto, entendeu? Já manda um direct Fala assim, oi, tudo bom? Vi que você é rede de proteção A gente pode marcar uma reunião Uma coisa interessante seria botar essa meta assim, sabe? Tipo, até sexta, estamos do quê? Na quinta-feira Então, até sexta ou até segunda Ou até semana que vem Eu me comprometo a ir Ir fisicamente em alguma... Algum lugar que pertença à rede de proteção da minha cidade Sabe assim? Tipo, fazer alguma coisa mesmo de ir De ir, de ir Sentar lá E quando você senta pra conversar com essas pessoas Você vai criando uma imagem mais nítida Do que que rola, assim De quão grave é a situação na sua cidade e tal Eu queria mesmo que as pessoas se conversassem, sabe? As pessoas que não sabem sobre nada Chegassem pra pessoas que sabem E conversassem Conversa, diálogo, amo, sou, vivenci Tem uma coisa também que muitas vezes As instituições que fazem parte das redes de proteção Não podem falar que são Porque é perigoso E aí botar endereço é meio foda Então, assim Quem é da rede de proteção, assim Pessoa física Bota aí no Instagram, Facebook, Twitter Status do WhatsApp Qualquer rede social Saiba o tanto que você é a rede de proteção da sua cidade Que aí as pessoas te acham mais fácil E aí já podem falar No que posso ser útil? Podemos marcar uma reunião pra segunda-feira? Faz uma roda Roda é ótimo E aí tem mais uma coisa que eu queria falar Que é A descrição do vídeo Era muito maior do que a descrição que entrou A gente teve que diminuir porque não cabia Então eu vou colocar na descrição deste vídeo O resto da descrição Que aí tem uns links Pra dar uma estudada Pra dar uma elaborada Umas matérias Umas coisas assim Que vai ser bom Outra coisa que eu vou colocar na descrição aqui embaixo É porque muita gente pediu O vídeo pra baixar Porque vai que você quer mostrar num lugar Que não tem internet E aí assim Não queremos esse impeditivo Então eu vou subir o vídeo Em alguma plataforma Que eu não sei qual é Porque eu não entendo de tecnologia Mas Ligio vai fazer isso Ou cai Sei lá E aí eu Aqui embaixo Na descrição Youtuber Aqui embaixo na descrição Vai ter um link Pra você baixar o vídeo E os trechinhos Que a gente separou alguns trechinhos Assim pra Menorezinhos Pra compartilhar no WhatsApp Pra compartilhar Sabe assim? Então se você Quiser baixar o vídeo inteiro Eu vou botar aqui embaixo Na descrição Um link Que aí você clica nesse link Baixa o vídeo Não sei qual vai ser a plataforma Mas vai dar certo Vamos confiar E tem uma coisa também Que eu queria falar Que é sobre Permissão Sobre sentir Que você precisa de permissão De alguém Às vezes alguém que você nem sabe quem é Pra fazer alguma coisa Quando que eu pensei nisso? Quando eu tava em Manaus Mais uma vez Eu fui numa Um encontro de Jovens estudantes Da área De medicina Assim Tipo Área médica Área Saúde Saúde É um grupo maravilhoso Que se reúne Uma vez por mês Ou por semana Ou por Sei lá Eles se reúnem E aí eles fazem Uns debates Sobre uns temas Assim Tipo SUS No dia que eu fui Era SUS Debater SUS Gente que tem plano de saúde Deveria ir no SUS Sim ou não E aí eles debatiam E é maravilhoso E aí nesse dia que eu fui Eles começaram um debate Sobre os venezuelanos Que estavam acampados Pela cidade Porque tem acampamentos E mais acampamentos Todo mundo lá Nas barraquinhas E aí chuva Sol Tosse Doenças As pessoas Sabe assim Tipo Doenças E aí tava essa discussão Eles podem usar o SUS O SUS é para brasileiros O SUS é para pessoas E aí surgiu uma questão Que era O que impede Alunos De De medicina Ou da área de saúde De irem para dentro De um acampamento desse Armarem uma barraquinha Escrito assim Dicas de saúde Sei lá Não precisa ser tipo Consulta médica Porque eles não tem CRM ainda Então não pode Mandar Remédio Comprar remédio Essas coisas Mas assim A criança está com tosse Tem esse xarope Ou tem esse chá Coisas que você pode fazer Para facilitar ali Uma saúde Num acampamento E aí ficou todo mundo Meio tipo Pô total A gente não É isso assim De achar que você Tem que ter permissão Porque assim Será que eu posso Será que Será que a polícia deixa Será que o governo Deixa eu montar Uma barraquinha De dica de saúde No meio Num acampamento Em Manaus De venezuelanos Será que Será que pode Não deve poder A gente fica numa coisa Tipo Ah não deve Às vezes a gente Deixa de fazer Umas coisas Que seriam incríveis Porque a gente Pensa assim Ah Não sei se pode Não deve poder Então assim Uma coisa a se pensar É O que você está achando Que você precisa De permissão Para fazer Que talvez seja Só uma coisa Que você pode fazer Assim Que não é uma coisa Que vai infringir Nenhuma lei Ou que vai Sabe Tipo Também não vai Arranjar Confusão Depois falar Que é youtuber Mas Essas coisas Às vezes É umas coisas bobas Tipo Será que Eu posso Chegar numa praça Na cidade E catar todo o lixo Ou é proibido Isso Ou é Será que eu posso Cortar a grama Numa praça Sabe Essas coisas Que a gente Será que Será que Tem que ter permissão Para cortar a grama Da praça Isso em todas As áreas Da cidade Da vida Em comunidade Mas Da criança Tem também Muitas coisas Que a gente Deixa de fazer Porque Será que Pode Será que Não pode Será que Será que Eu tenho permissão Para isso Será que E aí a gente Acaba não fazendo Então Repensar Essa coisa Da permissão Da necessidade De permissão Para fazer Coisas Boas Sabe Tipo Que é isso É muito Tem muito impedimento Para você ajudar Uma criança Mas não tem Nenhum impedimento Para você Violentar uma criança Você não precisa Pedir autorização Dos pais Para violentar a criança Você só vai lá E violenta Mas se tem uma criança Se está ouvindo Uma criança Sendo abusada Na casa ao lado Você não pode Entrar lá E tirar a criança E botar na sua casa Porque configura Sequestro Então tem muitas Barreiras Burocráticas Para você ajudar Uma criança Salvar uma criança Mas para você Violentar uma criança Zero barreiras Mas independente disso Tem coisas Tem coisas Que dá para fazer Que não precisa Pedir permissão Então Pense nisso Jovens Criativos Né Tipo geração Qual que geração Que está agora Z Deve ser A De novo Já acabaram as letras Mas Entendeu Cristais Criança cristal Índico Vocês são Vocês têm umas funções Faz aí esses negócios Que vocês foram enviados Para fazer Eu hein Porque assim Tem que usar as coisas Para fazer bem Fazer coisas boas No mundo Então Vai fazer coisas boas No mundo É O que mais que eu tenho que falar É isso Vai lá perceber As necessidades De você mesmo E não tipo Tô aqui Caso alguém precise Porque ninguém vai te acionar Ninguém vai te acionar Então é meio assim Fiz minha parte Falei que estou disponível Mas ninguém Ninguém vai te acionar Ninguém vai ver Seu comentário Se você não fizer Uma buscativa Então vai fazer uma buscativa É legal que você Está disponível Mas assim Esteja mesmo disponível E vai Vai em busca De De fazer isso Rolar mesmo Assim É isso pessoal Não vou só fazer vídeos Sobre isso Apesar de ser um tema Assim Dava pra só Tipo O canal virar Só sobre isso Porque puta merda Mas assim Não Não vou fazer isso Vou continuar fazendo vídeos Sobre coisas Todas Até Assim Terapeuticamente mesmo Quero fazer uns vídeos Bobos também Sabe assim Intercalar tipo Tu pelo meu mochilão Tá ali meu mochilão O que que eu levo No meu mochilão Porque É Minha mente Não tá Não tá conseguindo É É Ficar Tá foda Tá foda Falar sobre isso E E ler As coisas todas Que eu tô lendo sobre isso E ouvir As coisas todas Que eu tô ouvindo sobre isso E aí As pessoas me encontram E aí Falam tudo Que elas viveram E aí eu tô Com um cérebro Cheio de histórias Bizarras Que eu tenho que processar Então de vez em quando Eu vou fazer uns slimes Eu não vou fazer slime Porque eu não sei nem direito O que que é isso Mas assim Uns vídeos bobos Eu vou fazer Sabe assim Vou inventar uns troços esquisitos Pra eu botar no meio Mas Seguir sempre nessa coisa Porque Assim Esse vídeo De 42 minutos Não cobre nem metade Do que eu ouvi Em Manaus Tem ainda muita Ladeira abaixo Então assim Vamos fazer coisas Nessa direção Porque A gente vai ter que se organizar Vocês vão ter que se organizar Aí Eu também não vou poder Dar Todas as orientações Porque eu também não sei Assim Vamos tentar elaborar E criar coisas E não Tipo O que que eu faço Não sei o que que você faz Não sei nem quem você é Não sei onde você tá Não sei onde você mora Não sei qual é a sua vida Não sei nada Só você Então olha pra sua vida Conversa com as pessoas Conversa em casa Conversa com as crianças Conversa com os seus amigos Da escola Conversa Vai conversando Vai elaborando A gente tá sem tempo De elaborar hoje em dia Acho que a gente tem que Sentar E elaborar E aí quando você elaborar E conseguir pensar em coisas Porque só depois de elaborar Que vem as ideias Então elabora aí Tira um tempo pra elaborar Enquanto isso Vai fazendo uma busca ativa De como você pode ajudar Hashtag Sou rede de proteção De protecal Sou rede de protecal Sem se cedilha e coisa Sou rede de protecal Manaus Sou rede de protecal Aí bota a cidade Entendeu? Ali E aí as pessoas Pra facilitar essa conexão Filtrar Quem é de que cidade Pra juntar Entendeu? Pessoas que querem ajudar Com pessoas que já estão ajudando E aí É isso Chega